E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day e último dia na terra Galera, o vídeo de hoje tá top e ao mesmo tempo triste, cara Com a Kefi que tá barulhando nós que estamos jogando esse jogo aqui Ela quer botar o jogo no nível hard, que nenhum jogo existe no mundo nesse nível deles, tá galera? Então vamos começar aí, eu vou dar mil motivos pra você não entrar nesse novo evento Se você já entrou, já era galera, se você ainda não entrou, tá pensando em entrar? Não entra, beleza galera? Vocês viram que no começo ali, o cara tava com um tanque da moto e os boots foram lá Os haters, o caralho é 4 que foi lá, pegou o tanque dele Olha essa segunda imagem aí, a quantidade de arma aí que o sobrevivente pegou da base de um player nosso aí, tá galera? Eu peguei essas imagens no Facebook, tá galera? Se você quiser deixar o like, você deixa porque esse vídeo aqui é criticando o evento, tá? A Kefi tá acabando com o jogo, eu vou voltar um pouquinho no tempo O jogo tava maravilhoso, muita gente jogando, galera construindo base em cima de base O que que acontece, galera? A Kefi veio e mudou o esquema dos muros Botou um nível que é quase impossível você conseguir deixar sua base full em 5 anos Entendeu? Isso prejudicou demais, muitos jogadores pararam de jogar ali Vem o lance da moto, que ninguém consegue a porra do tanque Entendeu? Parece que a Kefi trava ali no tanque e ferra com tudo, tá? O camarada lá na frente conseguiu o tanque e se deu mal Tô deixando aí as fotos rolando aí, vocês vão vendo as fotos e eu tô falando aqui, beleza? Aí eles me vieram com uma área gelada Uma floresta gelada onde você consegue invadir somente se você usar muitas armas Porque a porra do zumbi bate em você e ganha vida Entendeu? Eu nunca vi essa porra aí Entendeu? A Kefi tá louca, tá louca mesmo, entendeu? É um desabafo O jogo é top Mas essas atualizações que a Kefi vem trazendo pra gente Vem sendo ridícula E prejudicando principalmente quem tá começando no jogo, tá, galera? Agora nós vamos voltar lá no bunker Aquele modo hard, cara É muito difícil você zerar aquilo, entendeu? A não ser se você for um player muito ativo E já estiver no nível máximo com muita arma Acho que você consegue invadir lá, entendeu? Quem é novato não consegue Então, esses eventos que a Kefi vem fazendo aí É só pra quem é cascudo já no jogo Quem tem uma certa habilidade no jogo E mesmo assim sofre, tá, galera? Eu falo isso por experiência própria, tá? Aí agora tem esse evento novo aí, galera Não clica, não aceita jogar esse evento novo Porque é o seguinte Você vai invadir a casa do boot lá É um boot, tá, galera? Não é um play É um boot É uma coisa programada pela Kefi Entendeu? Você vai invadir aquela casa lá Se você tiver que quebrar a parede Faz barulho Você ativa aquela barra lá em cima Do zumbi O zumbi vem Você tem que matar o zumbi Passa um perrengue que vem zumbi pra caraca Te sufocando ali, entendeu? Tu gasta arma de fogo Gasta arma de arma branca, entendeu? E você não farma porra nenhuma Nunca tem porra nenhuma naquelas casas E você pega Ainda tem que dividir aquela merda que tu ganhou Com... Aqueles três sanguessugas que fica lá, tá, galera? Aqueles três chupa-cabra que fica lá Tu tem que dividir Beleza Aí você entrou no jogo Depois o que acontece? Vem a porra de um puto atacar sua casa E o cara ataca sua casa E pega suas melhores coisas, cara Entendeu? Olha um erro gigante ali Você tenta combater eles Você não consegue Os caras, porra, tem vida infinita Tem vida infinita São três contra um Isso se você tiver online Se você não tiver online Ele quebra a porra toda E destrói a casa toda Ele vai no melhor baús E vai sufocando geral Pegando tudo que tem pela frente Parece que eles estão com mochila de Duzentos espaços Entendeu? Cada um Lambe seus recursos todinho, cara Tudo que tu conseguiu juntar ali Eles lambem, tá, galera? Então, se você ainda não entrou no evento Não entre Porque não vale a pena É prejuízo na certa, tá, galera? É prejuízo na certa Essa é uma dica que eu dou pra vocês Vocês tem que ter muita atenção aí Presta atenção Divulga esse vídeo pro amigo de vocês Eu já mandei mensagem pra Kephi Entendeu? Rasgando Mandei mensagem pra Kephi Tomara que eles vejam essa mensagem E mandem uma atualização urgentemente Pra poder rever isso daí Por quê? Vamos analisar o seguinte ponto Quando você vai atacar lá O que que acontece? Você faz barulho Vem zumbi E quando eles vêm atacar Nossa casa aí? Por quê que não vem zumbi defender A porra do nosso espaço? Os caras vêm Jogam uma bomba na nossa parede Nível 3 Quem tiver nível 3 Quem não tiver Ele saia passando por cima Igual um fantasma Quebrando a porra toda Por quê que não tem zumbi? Por quê que não tem um big one? Por quê que não deixa um replay Pra gente ver Como é que foi a invasão? Entendeu? Isso que eu acho escroto Aqui tem que rever Essa parada com urgência Tá galera? Esses são os motivos Que eu acho que Vocês tem que tomar Muito cuidado Tá galera? Pra não dar mole Entendeu? Agora Você que já entrou no jogo Não tem como sair Entrou nesse evento Doido maluco Você vai fazer o seguinte Você tem Três casas de boot Tem ela na área gelada Mas muita gente não tem moto Vocês tem três casas de boot Você tem dois bunkers Você vai pegar todos os recursos De vocês E jogar nessas casas de boot E jogar no bunker Os recursos mais valiosos Essa é uma dica Que eu dou pra vocês Vocês vão usar eles Como segunda, terceira, quarta, quinta Base e assim vai Tá galera? E torcer pra próxima atualização Não resetar Tá galera? Tô falando pra torcer A Kefino reseta A casa do boot E o bunker Há muito Mas muito tempo Entendeu? Se resetar agora É pura sacanagem Tá? E... Outra dica Você procura Deixar os caixotes Com os itens Mais ridículos Que você tem na sua base Do lado de fora Por quê? Eles não vão entrar Na sua base Eles vão pegar aqueles Que estão ali do lado de fora Que é mais fácil O acesso pra eles Tá galera? Eles não vão quebrar Isso aparentemente É o que os inscritos Colocaram E eu tô seguindo Ninguém ainda tem certeza Se realmente eles vão pegar Aqueles itens ali Ou lá fora Tá galera? Ou do lado de dentro Que são os melhores Mas não custa nada Você pegar e tentar Fazer dessa forma Essa é uma outra dica Tá galera? E vocês pegarem Deixar na moto Os seus quatro itens Mais preciosos Também Deixar na moto Na moto Eles não roubam Pelo menos eu não vi Nenhuma notícia Que eles roubaram Coisas da moto E você deixar Na sua mochila No seu inventário Entendeu? Vai ajudar demais Vocês protegerem Claro Você não pode Bater de frente com eles Se você Bater de frente com eles E morrer Eles vão te saquear Tá? Eles vão entrar No seu corpo ali Vai pegar essa mochila E vão fazer a festa Tá galera? Essa é Mais uma dica Que eu dou pra vocês Entendeu? Então galera Aqui tá A minha revolta Com esse evento O pior evento Que a Kefi inventou Cara Entendeu? Só pra prejudicar A gente Porque Você invade A casa dos caras Tem um montão De zumbi pra defender Você não consegue Far mais parada Não tem parada boa Entendeu? Depois quando o cara Vem na sua casa O cara pega o que quer Entendeu? Pega o que quer Não tem defesa Não tem ninguém Te ajudando Entendeu? É uma desigualdade gigantesca Eu tenho certeza Que tá todo mundo reclamando Tem muita gente falando Ó Parei de jogar Não aguento mais esse jogo Parei Aqui fita de sacanagem Aqui fita maluca Entendeu? Colocando um modo hard aqui Que não existe No mundo dos games Cara É impressionante Isso daí É só pra prejudicar Parece que eles estão Querendo que a gente Fique gastando dinheiro No jogo Compre armas daqui Compre armas dali Entendeu? É muito complicado Tá galera Essa é o que eu tô passando Pra vocês A visão O pouquinho que eu peguei Então não entre nesse evento Se vocês não entraram Eu vi muita gente colocando Pô Tuba Eu não entrei no evento Será que ele aparece de novo? Eu quero entrar Galera Se aparecer Não entra Vai por mim Não entra Você vai desanimar Você vai juntar as paradas aí Entendeu? Eu juntei minhas paradas aqui Eles levaram bastante coisa top minha Cara Levaram chave inglesa minha Que eu tava juntando Porra A chave inglesa É uma das paradas mais importantes Levaram o Mutu Levaram a arma Cara Porra Fiquei muito indignado ali E eu não farmei porra nenhuma E ainda tive que dividir Com aquele sanguessuga Que fica lá Cara Eu tinha que arrumar um jeito De destruir todos eles Só que eles vêm de VSS Cara Você sozinho Não consegue matar eles Entendeu? Não consegue matar eles É muito difícil Cara Você vai ter que gastar Muita arma pra matar eles E não compensa Tá galera? Essa é minha revolta Essa é minha dica Pra vocês Que são meus inscritos Repassa pra frente Esse vídeo Tá galera? Pra ajudar Muita gente Que tá começando Um jogo Às vezes o cara Tá começando Hoje no jogo Juntou umas paradinhas ali Ah Vou participar de evento Porque vê Gosta Acha maneiro Vai participar de evento E se lasca Numa invasão Acaba com tudo dele Ele pega e para de jogar A Kefi Eu não sei Cara A Kefi De vez de trazer um Multiplay Ou então Traz um mapa Gigante aí Pra gente pegar E entrar naquele mapa E se matar Filho É tipo um torneio Coloca um torneio Lá a gente pega E se mata lá Quem ficar entre os 3 primeiros 5 primeiros 10 primeiros Sei lá Ganha premiações Ganha arma Ganha kit médico Ganha ouro Kefi Tem que fazer uma parada Desse tipo Kefi Igual esses jogos aí Battleground Acho que é assim que se fala Se não for também Vocês me corrijam aí Faz isso Bota um espaço online Dentro do jogo Que dê pra galera Que quiser ir lá Jogar Jogar Entendeu Tem esse modo aqui E o outro modo Galera Então Eu tô trazendo esse vídeo aqui Pra dar uma dica Pra vocês Entendeu As fotos dos caras Os itens que os caras perderam Coisa de outro mundo Tudo Quanto tempo o cara leva Pra juntar uma parada dessa E o boot vem aqui E lambe a porra toda Valeu galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Abração Fui